Galera, eu tô passando aqui antes do começo desse vídeo, né, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então se inscrevam aí, ativem o sino, ó, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então é isso, galera. Fiquem agora aí com o vídeo. É, tá legal, né? Deixa eu ver aqui então o que eu tenho pra pegar. Cara, eu acho que eu tô atrasado pra ir em busca do mago e do prefeito. Droga, mano. Será que eu acho que o Max já deve estar na cidade agora junto com os moradores tentando proteger eles? Tá, mas eu acho que eu não vou precisar desse equipamento bom aqui não, porque é uma viagem mesmo. Eu vou só com isso aqui mesmo e vai que o Max precisa disso aqui, né, pra usar contra o Jake. Nossa, aquele Jake é muito perigoso, cara. Eu preciso me preparar pra batalha final. Vai ser muito difícil deter aquele cara. Eu precisei atras do mago e do prefeito o mais rápido possível. Ok, deixa eu ver se eu tranco isso aqui. Boa. E era pra eu pegar um cavalo com armadura dourada. Acho que é esse aqui. Isso aí mesmo, é esse aqui. Meu Deus. É, senhor? Senhor? Ah, sim, pode dizer, garoto. Nossa, tem outro cara ali. O que vocês estão fazendo aqui no deserto? Era pra vocês estarem na cidade protegidos. Oh, não, só estamos dando uma volta no deserto mesmo. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Vocês não estão sabendo ainda? Sabendo do quê? Meu Deus, vocês estão malucos. Volta pra cidade agora. O Jake tá com um plano muito terrível e ele pode querer acabar com vocês aqui no deserto. Vocês não estão protegidos aqui. O único lugar que tem proteção é na cidade. Oh, o Jake? Meu Deus, é o Jake, o ladrão. É ele mesmo. Ai, meu Deus. Tá bom, obrigado por avisar. Hoje eu vou chamar todo mundo e voltar pra cidade. É, é ele mesmo, cara. Chama todo mundo e corre pra cidade. O único lugar que eles vão ter proteção é lá. Ah, sim, mas cadê o prefeito, o mago? Cadê eles? É, eles estão numa viagem muito longa com os índios e eu tenho que ir atrás deles. Tá, eu tô numa missão de ir atrás deles, procurar eles e chamar eles pra ajudar a gente. Tem um cavalo solto ali? Vou deixar ele mesmo porque eu vou perder bastante meu tempo se eu ficar me preocupando com isso. Mas tá, chama todo mundo e volta pra lá. Nossa, meu Deus, eu não acredito. Eles estão desprotegidos demais no deserto. Já era pra eles terem voltado pra cidade. O que que eles estão dando passeio no deserto? Eu falei pro Max espalhar a notícia pra todo mundo que o Jake tava solto. Meu Deus, eu não acredito, cara. Nossa. Tá, beleza então. Vamos pegar esse cavalo aqui, vamos logo. Eu tenho que ir o mais rápido possível lá atrás do mago. Pra que lado que era que o Max tinha me falado? Era pra esse lado aqui, ó. É, o sol tá indo pra que lado? É, o sol tá indo pra lá, se eu não me engano. Então, eu acho que eu tenho que seguir pra cá mesmo. A cidade tá ali. Tudo certo. Beleza, então. Meu Deus, cara. Eu não acredito que eu tô fazendo isso, mas vamos lá. Vamos atrás deles. Mais pessoas fora da cidade. Eu não acredito. Cara, eu não tô acreditando nisso. Meu Deus, eles estão correndo muito perigo. O que que é isso aqui? Nossa, uma caverna é bem grande. Volta aqui, cavalinho. Nossa, eu sem querer eu acertei ele. Volta aqui. Boa, boa, boa. Tá, vambora. Eu tenho umas maçãs aqui pra você. Flechas? Por que que tem flechas no deserto? Muito estranho isso. Muito estranho. Eu tô cada vez... Cada vez mais eu tô com mais medo disso. Cada vez mais eu tô com medo. Meu Deus, esse Jake é muito perigoso, cara. Eu tenho que trazer o mago, mais o prefeito, o mais rápido possível pra cá de volta. Ai, tá. Beleza. Vamos seguir pra cá. Ai, meu Deus, caramba. Eu já tô há horas andando nesse deserto. Ai, por favor, me ajude aqui. O que que foi, senhor? Eu sou o viajante. Eu estava viajando da minha cidade. Obrigado por me ajudar. É, já vou indo pra cidade do Velho Oeste. O quê? Não, não vai pra lá, não. Saindo pra cidade poeira? É, isso mesmo. É pra lá, não é? É, pra lá. Mas não vai pra lá, não. Tá tendo uma grande guerra lá. É, um prisioneiro chamado Jake, o ladrão. Tá destruindo tudo. Quem são esses caras? Ó, eles devem ser os meus amigos que estávamos indo viajar pra lá. E aí, pessoal, vambora? É, desculpa te perguntar, senhor, mas de onde que você vem mesmo? Bem, eu venho daqueles lados ali, ó. Daquelas árvores. Ah, pra lá. E o que que tem lá? Bom, lá tem uma cidade que todos nós daqui moramos. É uma cidade chamada Axel. Eu acho que é Axel o nome da cidade. Ela é na floresta. Ela não é no deserto. Ah, sim. E o que você está fazendo? Bom, cadê meu cavalo? Tá ali. Quase que eu me perdi. É, eu tô indo atrás do prefeito da cidade de poeira do deserto. E também tô indo atrás do mago da cidade. Mas que coincidência. Eles estão na cidade que eu estava. Eles estão lá resolvendo um problema na justiça com índios. Estão lá resolvendo algumas coisas naquela cidade. E eles vão demorar pra voltar, viu? O que? Eles vão demorar pra voltar. Mas que cidade que é essa? Pra que lado que é? Ah, tá. O senhor já me falou. Pro lado daquelas árvores. É só eu seguir reto? Ah, sim. Vai o mais rápido possível, garoto. Porque o tribunal tá querendo punir o prefeito. Eles podem dar pena de morte pro prefeito. Caso seja comprovado que foi ele que roubou o tesouro. O que? Pena de morte? Não. O prefeito não pode morrer. Mas se bem que... Ah, se bem que foi ele que roubou o tesouro. O que? O que você disse? Nada não, nada não. Tá, eu caminha pra lá, ó. Da cidade do deserto lá. Que eu tava. É só seguir. Ah, sim. Obrigado por me avisar. Eu vou chamar meus amigos e a gente já vai. Corra, viu? Você não tem muito tempo. A justiça lá é rápida e rasteira. Ai, meu Deus. Tá bom. Cara, vambora, vambora. Meu Deus. Eu não acredito, mano. Que bizarro. Uma cidade na floresta. É. Se bem que existe cidades por todo mundo, né? Com certeza ia ter uma na floresta. Tá, vamos pra lá, então. Beleza, vambora. Cara, eu só espero que... Eu encontre o prefeito, o mago, todos eles. Olha aqui. Será que essa tal floresta é do outro lado desse deserto? Bom, não sei, mas... Vou seguir por aqui mesmo. Beleza, encontrei outra floresta igual àquela. Mas não tem nada por aqui. Hã? Tem um barulho nas gramas, cara. O que será que tem aqui? Fica quieto, fica quieto, cavalo. Fica quieto, cavalo. Meu Deus. Eu acabei de ouvir um barulho. O que será que é isso? O que é isso? Tem alguém aí? Ai, meu Deus. Se tiver alguém aí, fala. Hã? Ai. Nossa, caramba, cara. Eu fui atingido. Vem cá, cavalo. Vem cá, volta aqui. Ai, eu acho que eu vou desmaiar. Ai, nossa. Tô tudo quebrado. Meu Deus. Onde é que eu tô? Cadê meu cavalo? Quem tá aí? Mago? Gente, tô passando aqui no final desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí pra batermos a meta e também se inscreverem no canal quem ainda não for inscrito. Então é isso, galera. Compartilhem o canal com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima. E fui. E fui. Tchau. Obrigado.